Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal, hoje contarei para vocês a vida de Beato Carlos da Áustria, um exemplo de esposo, rei e pai. Nascido no dia 17 de agosto de 1887, Carlos da Áustria foi filho do arqueduque Otto Francisco da Áustria e sua esposa, a princesa Maria Josefa, desde criança era muito caridoso, era um menino de um coração excelente, sabia compartilhar as coisas com o próximo e entender os problemas dos outros, isso refletiu também na sua adolescência e na sua vida adulta. A história bela começa quando ele conhece Zita, uma mulher muito virtuosa e católica, assim como Beato Carlos da Áustria e também sua família. E ainda mais vem a surpreendê-los quando eles casam. Na homilia feita pelo Papa São Pio X, uma determinada parte da homilia, o Papa fala sobre este casal, Reinar, o Império Austrunga. Todos ficaram se perguntando e achando até mesmo que o Santo Papa tinha se equivocado, mas a profecia de São Pio X se cumpriu. Meio a turbulência da Primeira Guerra Mundial, os conflitos entre outros países, Carlos da Áustria, vira imperador do Império Austro-Húngaro. Pegou no Império uma dificuldade tremenda e uma guerra tremenda e junto a sua esposa Zita tentaram fazer, mesmo que por debaixo dos panos, acordos de paz. E mesmo com essas dificuldades todas, não deixaram a caridade de lado, de olhar para o seu povo. Foram reconhecidos muito por vários e várias missões sociais, ajudando os pobres, os mais necessitados de seu país. E em sua vida particular, sempre se preocupou com a santidade de seus filhos, a educação católica deles. Sempre indo à missa dominical, os educando para o céu. Foi um exemplo tremendo a seus filhos. E ao perderem a guerra, ele teve que ser exilado, junto com a sua família. Passaram tempos de escassez gigante. De um imperador de uma família imperial grande, eles viraram simples cidadãos, com escassez de recursos, correndo de um país para o outro. Sofreram, aliás, os seus filhos foram até ameaçados por Adolf Hitler, anos após que ele morreu. Carlos da Áustria, mesmo assim, com essas dificuldades que enfrentou no seu tempo, e vendo a sua distância com a família, às vezes, ou estar no país, eles em outro, sempre acreditou em Deus, sempre agradeceu a Deus. Olha que coisa linda! Por mais que se tenha dificuldades, Deus, Beato Carlos da Áustria, sempre foi grato a Deus, sempre agradeceu do fundo do coração, mesmo todas as dificuldades que ele enfrentou. Ele morreu em Portugal, dia 1º de abril de 1922. E por que trago a vocês o exemplo da vida de um rei? É por que ele é sinal de grande caridade, de grande santidade e nos mostra que, independentemente de nosso cargo hierárquico no país, podemos ser santos. Assim como Luís da França, Beato Carlos da Áustria, deu um exemplo gigante de caridade, de amor a Deus, ao próximo, ao seu país. Podemos tirar eles como exemplo de modelo de pai, antecioso com sua família, querendo melhor o céu para ela, e preocupado com a salvação de sua esposa, e também o exemplo de governante que se preocupa com seu povo, que se preocupa também com a salvação de seu povo, colocando Deus acima de tudo, e sendo muito caridoso com os menos favorecidos. O exemplo vindo de cima é belo e nos mostra que poder não é tudo. É uma pena que hoje em dia, graças a esta república que segue ideologias e etc, não tenha governantes assim como Beato Carlos da Áustria. É muito raro se ter pessoas visadas realmente para o povo e para Deus. Vemos somente essa república fadada a normatizar o aborto, ideologia de gênero, o estado laico, ideais anti-católicos. Os pobres de verdade eles não amam, e sim as ideologias, muito diferente do que pregou Beato Carlos da Áustria, São Luís da França, que essa história do Beato Carlos da Áustria toque mais em pessoas que se importam pela política e rezemos pela conversão de todos, e que todos tenham como Beato Carlos da Áustria um exemplo de pai, de religioso, até mesmo de soldado, policial, para que com suas profissões exerçam a justiça e o zelo para com as pessoas, que busquem a conversão e restaurar também a nação, um império realmente católico, o qual nos importa e muito. Que Deus abençoe a todos, compartilhe este vídeo, se inscreva em nosso canal. Rezemos pelo Brasil, rezemos pelo retorno do Império Católico. Maria sempre, São Pio X, Hora Pronomes. Amém. Amém.